Hoje é hoje, meu povo! Vai ser agora a nossa paródia? Vamos lá, agora, cantando e rodando, o grupo Sensação e Carvoeira, vamos lá! Falta o bicho! Bicho, eu vou lá! Bicho, eu vou lá, cantando e rodando, eu já te vi na sauna, na sauna, na sauna, te vi lá, soltando uma franga dentro da banheira, eu já te vi na sauna, na sauna, na sauna, te vi lá, soltando uma franga dentro da banheira, no meio da sauna, balança traseira, suando a parede como uma cachoeira, Boiola é de sol não, 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 não Já te vi na sauna, na sauna, na sauna, te vi lá Soltando a panca dentro da banheira No meio da sauna levando a bandeira Suando parece uma cachoeira Coela de sauna parece longueira Soltando a banca dentro da banheira No meio da sauna levando a bandeira Parece elefante de unha pintada De um bicozinho pra cima pra puxar De um pra baixo pra na bandeira Na sauna, na sauna, te vi lá Soltando a panca dentro da banheira Vamos lá, já te vi na sauna, na sauna, na sauna Te vi lá, soltando a panca dentro da banheira Vamos lá, soltando a panca dentro da banheira 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 Paranauê 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 Olha a carreira aí Oie tava na sauna, oie tava na sauna, olha lá Paranauê 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 Sensacional Exorcizando os demônios Grupo Sensação no Café com Bobazen Adoro Relatinha, tem gente no MSN querendo falar com nossos amigos Bombando, bombando